E aí tá pertinho, tá pertinho, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Alô! Pula uma vez agora que tá tomando Ele tá aqui, bicho Ele tá do lado aqui, ó Lá você vai ver uma coisa Olha lá, olha lá Vai seguindo aí, Rolando, dá pra ver Vai seguindo, vai seguindo A sua direita um pouquinho, vai embora Pegando pra porra, velho Dá mais de 50 kg, cara Tinha uns dois metros pra porra, né Vai ser um pouco mais cuidado com o ferrão dele Vai pegar, né, ô, Neval Tem que trazer pra dentro, eu vou correr lá dentro Aí, vai embora, né, nessa posição Um pouquinho mais pra direita Pra esquerda, né Aí, tá aqui embaixo, já Agora ele tá pertinho Aí, pera, pera aí Tá direita, Ronaldo Ele tá pertinho Direita, 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 direita 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 Oi, negão, negão, negão Não, já, tô preparadinho Tô preparadinho, tô preparadinho, já Aí, aí esquerda, esquerda, esquerda vem frente, vem frente esquerda esquerda ae acelera Ronaldo direita direita ae direita ae direita 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 ae 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 parou ae direita Ele tá botado bem embaixo do bairro agora. Direito. Direito, pra direita. Direito, Ronaldo. Puta que pariu, velho. Direito, Ronaldo. Rap, 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 que não vai tomar muita linha. Pra direita. Vai embora, vai embora, Ronaldo, vai embora. Vai, Ronaldo, esquerda. Vai, vai, vai em frente, vai em frente. Direito, direito, direito. Vai, Ronaldo, vai em frente. Vai, Ronaldo, vai em frente. Vai, Ronaldo, vai em frente. Ele aí já. Vai ali, olha lá. Olha ali, olha ali, olha ali Vai atrás Pode ir, pode ir Alô, alô Olha aí, olha aí Ele quase tá aqui, né? Calma Um pouquinho pra frente Alô, alô Aí, olha aí Tá cansadinho já Tá quase cansado Tá, ele tá na furtada aqui, ó Ele vai tomar um pouco de limpa do barco Vai ter boi Matheus Mas vai acabar com um pouquinho Vai? Vai pra cala, Ronaldo Um pouquinho Direito, direito Um pouco, devagar Pode ir, pode ir, Ronaldo Direito, vai embora Vai embora Vai embora, vai embora Direito, direito Vai embora, Ronaldo Vai, direito Vai, direito Direito, direito Vai embora, Ronaldo Direito Aí Direito agora no frente Vai embora Direito 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 Vai em frente Direito, vai em frente Direito, direito Vai embora Valera Isso Vai embora Vai embora, vai embora Reserve